Fala a verdade, é uma linda casa, não é? Vem visitar comigo, acompanha esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Vamos lá! Vou mostrar para vocês um imóvel cinematográfico, uma chácara com 3 mil metros quadrados, de área construída eu tenho mais ou menos 300 metros quadrados, piscina, campo de futebol, são sete suítes, tem uma horta, um galinheiro, um imóvel que vai superar as suas expectativas. Comecei a visita de hoje aqui pela área gourmet, afinal de contas, tenho certeza que é essa área que você vai já usar nesse imóvel aqui, olha aqui a qualidade da área gourmet, churrasqueira já pronta, para você poder curtir com a sua família, com seus convidados, com seus amigos. Aqui eu tenho a casa de máquina da piscina, tudo novinho, tudo muito bem cuidado, proprietário bem exigente. Antes de entrar na casa, vou passear com vocês pelo terreno da chácara, vou deixar a casa por último. Vamos lá! Você que tem família grande, filhos pequenos, esse imóvel te atende muito bem. Um detalhe legal também, um detalhe legal é que tem alguns frutíferos já produzindo aqui na propriedade também, olha. Esse aqui é um pezinho de laranja, tá verde, mas é um pé que tem bastante fruta aí, tá bem carregado. Aqui, ó. A gente consegue ver mais aqui, tá vendo? Olha que detalhe interessante. Mortinha já pronta. Canteirinho já separado. Aqui a gente tem essa couve, né? Já dá para arrancar e comer. Mais um pouquinho de couve aqui também. Aqui a gente tem aquela alface roxa, alface crespa. Esse aqui eu não sei qual é. coloca no comentário aí se você sabe que hortaliça é essa aí. Eu sei que aqui a gente tem salsinha, né? Essa, perdão, aqui é cheiro verde. Cebolinha, né? O pessoal chama de cebolinha. Aqui a gente tem alecrim, ó. Tá vendo aqui o alecrim? ali tem um pouco de bolo. Pimentinho. Pimenta. Isso aqui, se eu não me engano, é aipim. Aqui também são pimentas para o tempero. Esse pé aqui atrás pelos espinhos parece ser uma cítrica ou de repente laranja ou algum limão. Saindo da horta aqui vamos dar uma chegadinha no galinho. Vem cá. Mais algumas frutíferas aqui, tá vendo? Isso aqui acho que é Tantirina Pocã. Olha que legal. Olha aqui. Olha aqui. As galinhas aí, ó. Que legal. A sensação de você estar morando numa chácara pertinho do Rio de Janeiro. Contato com a natureza, com os animais. Entender? Tá animado o galo aí, ó. Recolher os ovos todo dia de manhã. É uma sensação fantástica. Tudo prontinho. Poleiro, local para os ovos, espaço para elas poderem andar. Agora imagina você aqui, ó. Com seus filhos, com seus amigos, jogando aquele futebol, depois dá um mergulho na piscina. Incrível. Vem cá. Gramadinho aqui, ó. Filma aqui um detalhe. Vizinho. Perfeito. Imóvel muito bem cuidado. Em todos os detalhes, geralmente o proprietário é bem caprichoso. Um campinho grande para você jogar a bola, receber seus amigos. Vou mostrar para vocês agora o salão de festas aqui da propriedade. A gente está aqui agora no salão de festas, salão de jogos aqui dessa propriedade. Não repara, pessoal, que hoje é dia de arrumação, então está tudo assim, um pouquinho fora do lugar. Aqui tem uma mesa de sinuca original, né? Ali uma mesa de alco de cartas, uma mesa de totó, bancos para repouso. É um espaço bem amplo, bem confortável, que comporta tranquilamente 50 pessoas. Para você que tem uma família grande, que tem muitos amigos, que gosta de receber pessoas na sua casa, é um sítio, uma chácara, que vai atender também você nesse detalhe, de poder estar recebendo seus amigos aqui, dando aquela festa, ou talvez, se você quiser, você pode também até alugar esse imóvel aqui por temporada. Com certeza, você vai ter lucro. Vamos passear um pouquinho mais por essa chácara. Vem comigo. mais algumas frutíferas aqui, tem o pé de abuticaba bem grande, bem alto. Aqui, pessoal, limão galego dessa árvore aqui. Tem tanto limão, consegue filmar aqui? Vem cá. Está carregado de limão galego. Esse é aquele limão que não é tão ácido. Tem bastante caldo, não é tão ácido. Uma delícia. E aqui, tem muito limão. Vamos agora conhecer as suítes da parte externa da casa e depois olhar vocês para a casa principal, para a casa sede. Vem comigo. aqui a gente tem a suíte master. Por favor. bem amplo, um quarto, uma suíte. E aí, ar-condicionado. Ar-condicionado. Vem cá. Aqui na parte externa são quatro suítes. Essa é a primeira. Aqui é a segunda suíte. terceira suíte. E a quarta suíte. Vamos conhecer agora a varanda e a parte principal da casa sede com a sala com mais três suítes e a cozinha. Vem comigo. Olha a vista que a gente tem dessa varanda aqui. É ou não é um privilégio tomar um café da manhã aqui almoçar com essa vista aí. Piscina, a grama, as árvores. E aqui a gente tem esse espaço com esses bancos. É um espaço de leitura. Uma varanda muito grande. Tudo muito bem decorado, bem cuidado, bem limpinho. Essa varanda é uma varanda em U, né? Pega praticamente toda a extensão da casa. Vamos entrar? aqui a gente está na sala, por favor. Uma sala confortável também. Sala de TV. Conta comigo para você não se perder. Foram quatro suítes que nós visitamos. Vamos aqui então para o quinto quarto. Essa é a quinta suíte. aqui eu tenho a sexta suíte. E a sétima suíte. Agora eu vou levar você à cozinha do imóvel. Essa é a cozinha. E aqui é uma dispensa. E aqui a gente tem acesso às suítes externas, ao campo de futebol, à piscina, ou seja, à área externa do imóvel. Ficou interessado? Quer visitar este lindo imóvel comigo? Estou aguardando por você. Me mande uma mensagem. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Um abraço.